Eu sou bióloga marinha, comecei a minha carreira de biologia marinha e pescas nos Açores. Fui para lá fazer a minha tese de licenciatura no final do curso e fiquei lá a trabalhar durante alguns anos no grupo de investigação relacionada com projetos de impacto do whale watching nos cachalotes, mais tarde projetos só relacionados com a ecologia marinha de cachalotes e roados e não só. Ao fim de alguns anos decidi começar um projeto próprio, talvez pelo meu feitiço muito independente e pela vontade de ser mais ou menos eu a definir o caminho, porque também percebi que havia alguma volatilidade no trabalho relacionado com a investigação científica e pouca clareza. Pensei bem, se é para o caminho não ser uma linha reta, então pelo menos ser eu a traçá-lo. E portanto em 2005 vim para Sagres e iniciei uma empresa que junta o turismo e a investigação que é a mar ilimitado e portanto já estou aqui há 17 anos, 17 ou se calhar já acabo de fazer 18. Minha formação inicial é de biologia, mas depois virei-me para outros projetos. Vim para a Discover em 2017, início de 2017. A Discover é uma empresa que se dedica à animação turística, mas nomeadamente à marítima turística. Portanto temos uma frota de vários barcos, fazemos muita coisa na água. E temos pessoas de vários ramos a trabalhar connosco em várias áreas. Temos um foco grande na maneira como mostramos os recursos naturais, queremos fazê-lo de uma maneira um bocadinho diferente dos outros, não é? Não só do ponto de vista de marketing e comercial, mas também da nossa missão e objetivo da empresa, é um pouco esse, também ajudar na conservação dos recursos naturais. Temos algumas parcerias com associações que se preocupam com isso, como por exemplo a One Percent for the Planet, trabalhamos com eles e mais algumas que ajudam a própria empresa a comunicar essa ideia. Sou empregadora já de sete anos e já tive inúmeras pessoas, dezenas de pessoas a trabalhar na empresa nas diferentes funções. Já tivemos também algumas flutuações em termos de número de pessoas a trabalhar na empresa. Em início éramos só três e era um período muito curto e depois à medida que a empresa foi evoluindo e começámos, portanto, durante quatro ou cinco anos tínhamos só uma embarcação, depois já conseguimos adquirir uma segunda embarcação. Sagres, entretanto, também foi crescendo, que é o local onde temos a empresa e, portanto, também fomos adaptando a dimensão da empresa à procura e também um bocado aos nossos objetivos. Portanto, já chegámos a ter quase 15 pessoas a trabalhar connosco, numa só época. Recentemente estamos apenas, de forma permanente, neste momento, eu e o meu sócio. Por enquanto, as restantes contratações são sazonais. A empresa, mais ou menos, no verão, no pico, deve ter entre 25 a 30 trabalhadores e depois, diria, a tempo inteiro, entre 8 a 9 trabalhadores, a base anual. Uma empresa pequena como a nossa, é muito importante as pessoas serem multitasking, porque nós não temos propriamente uma secção de secretariado, de recursos humanos, de contabilidade, guias. Portanto, nós, no fundo, somos quase todos multitasking, porque não conseguimos ter apenas aquela tarefa e não fazer mais nada. E também, por uma questão de monotonia, por exemplo, os meus guias nunca fazem só o papel de guia. Normalmente, rodamos ou vamos, para não ser muito cansativo passar o dia inteiro no mar, vamos alternando entre estar aqui na loja e receber pessoas e fazer o atendimento e as pessoas que atendemos são as pessoas que nós vamos levar na viagem seguinte para o mar. Mas, depois dessa viagem, ficamos também em terra e, portanto, fica mais fácil e menos monótono para não ser tão cansativo, porque é, por vezes, muito difícil passar o dia inteiro no mar. E, portanto, dependendo das funções de cada posição, uma das coisas que é bastante valorizada, pelo menos nos guias, é esta flexibilidade. Me dá um bocado a ideia de que, quanto mais elevada for a formação, mais oportunidades haverá. Mas, na verdade, eu tenho pessoas, já tive pessoas sem o 12º ano, já tive pessoas com o 12º ano, por exemplo, skippers que não tinham formação superior. Já tive pescadores, pessoas com formação profissional, também já tive. Também já tivemos um pescador que também tinha feito, talvez não terminada, já não me recordo, a sua formação na escola naval. E isso, normalmente, é para as funções mais de marinharia, de mar. Portanto, os meus skippers, os condutores dos barcos. Eu diria que, sem dúvida, a humildade. Pessoas humildes. No sentido de que estarem prontos para aprender, não se esgotarem naquilo que já trazem e que sabem, e estarem dispostos a aprender com outros e aprender coisas novas. Eu acho que isso é fundamental. É fundamental. E, claro, o turismo obriga a serem afáveis, a terem um discurso de apoio para quem nos visita, de informativo, de para aí fora. Portanto, sem dúvida. Mas a humildade, para mim, acho que é o começo. É o começo. A empresa, como tem várias áreas de intervenção, se pode-se dizer assim, consegue empregar pessoas com diferentes qualificações. No entanto, o base, onde nós recrutamos mais, é sempre para os nossos barcos. E aí as coisas são um bocadinho complicadas. porque a formação profissional em Portugal, nessa área, ainda está um pouco vaga, não é clara, não é objetiva. E acabamos por sofrer um bocadinho com isso. Acabamos sempre nós a dar formação dentro da empresa, apesar das pessoas já terem algumas qualificações, não têm o know-how que nós precisamos. Portanto, acabamos por ter que os treinar durante algum tempo. E muitas vezes, quando já estão preparados, infelizmente saem. Mas isso, pronto, são dores que também são comuns a outros camos. Mas pronto, é um desafio nesta área recrutar, sem dúvida. No turismo, em geral, mas nesta área é difícil. É difícil porque há muitas valências que a pessoa tem que ter para ser igual ao instrumento, entre aspas, que nós precisamos. Não é fácil. Não é fácil. Mais recentemente, sinto que, ou observo, que existe uma grande mudança, diria bastante vertiginosa, no perfil dos jovens trabalhadores. Uma vez que Sagres também não é o sítio, não será talvez um sítio tão atrativo em termos sociais, em termos de clima, até em determinada altura, e por ser uma vila muito pequena, traz algumas dificuldades acrescidas ao recrutamento. Nós temos lutado por ter uma equipa local, que seja de origem local. Não tem sido possível de sempre. Tivemos tido algumas funções e caras com pessoas locais, ou pescadores, antigos pescadores, por exemplo, para a parte da condução das embarcações. Mas há aqui uma questão chave, que é o saber falar línguas, porque nós lidamos com turistas e já nos aconteceu haver alguns jovens daqui que falam muito pouco de inglês. E, portanto, isso já foi, não mais recentemente, mas isso já chegou a ser impeditivo do que algumas pessoas trabalhassem connosco, ou às vezes até pessoas mais velhas também. Notamos muito que, em relação, pelo menos aos guias, que talvez seja assim uma das... dos cargos em que temos mais variabilidade neste momento, em que há mais entrada e saída de pessoas, notamos que já não há tantas pessoas a procurarem um trabalho para a vida, nem o fixarem-se, mas sim uma vontade de adquirir novas competências e, assim que adquiridas, passar para um novo desafio. Eu acho que isto, em parte, é culpa ou é... é um resultado de, aqui, se calhar há um par de décadas, haver uma pressão muito grande no mercado de trabalho a tentar fazer com que as pessoas fossem mais multitasking. E eu acho que as pessoas, esta nova geração, já está treinada e focada para ser multitasking. E, portanto, o que é que acontece? Às vezes precisamos de uma pessoa especializada e já não há. Não quer ou porque se habituaram a... Isto é o que eu penso que possa ser uma das razões. E depois também porque hoje em dia, talvez agora, a seguir à pandemia, tenha-se tornado também mais óbvio, é que eu acho que as pessoas hoje em dia procuram mais uma relação entre a vida pessoal e a vida profissional. Ou seja, o trabalho já não é o único... já não é um fulcral ou seja, as pessoas habituaram-se a serem versáteis e quase camaleões e alternarem entre trabalhos e posições porque isso também as estimula. A empresa antes onde eu estive porque me ensinou a ser humilde e tenho um episódio giro que conta muitas pessoas para perceberem como nós temos sempre para aprender que tem a ver com a fauna por acaso que foi um episódio uma conversa que tive com os meus colegas de trabalho eles diziam que havia peixe voadores na costa da agravia e eu dizia que não pronto que estas águas não havia de certeza que eles estavam a gozar comigo e por aí e por aí e então existem dois momentos que vêm que vêm exatamente confirmar a existência do peixe um momento inicial mas isso foi uma paródia eu estava a limpar o barco e na cozinha depois o salão saí por uns momentos e quando voltei através da cozinha estava um peixe aos saltos dentro do lavatório um rebalo e estava a vigia do barco aberta e eu este gajo saltou da água pela vigia e acertou no lavatório e fui correr dizer ao mestre do barco para mim começou-se a rir a gargalhada esse foi o primeiro capítulo o seguinte capítulo foi encontrar o peixe voador mesmo fazer um passeio normal barco cheio de repente salta um tipo da água um peixe voador e zau comecei a voar ali sei lá metros e metros e metros com as asinhas assim para o barco e eles todos olharem para mim assim com a carinha a gozarem ainda mais e eu cabeça para baixo e o peixe pronto vai-se embora e a partir daí foi a minha alcunha foi o fly pronto e todos os dias eles faziam a questão de me lembrar humildade acima de tudo acho que a humildade é fundamental acho que é o início uma delas por exemplo foi infelizmente chegarmos a um avistamento de orcas onde já vários barcos tinham estado antes e ninguém achar estranho o animal estar sempre exatamente no mesmo sítio e portanto já já tinham ido vários barcos e já se tinham ido embora e não se perceberam que a cria estava presa numa linha de pesca aqui foi fundamental a colega que estava no barco da nossa equipa ser bióloga e estar desperta para o que é diferente porque para sermos biólogos e quando estamos relacionados com a investigação nós temos que ser curiosos e estar sempre a observar tudo aquilo que parece um bocadinho fora do fora do comum e já não é o primeiro nem o segundo já salvámos bastantes animais e essa talvez seja das coisas mais marcantes para mim na empresa porque quando mais vezes me perguntam então mas tu não tens um impacto temos um impacto que às vezes é negativo sim mas também acho que posso dizer que já termos salvo se não me engano cinco animais de morrer afogados estamos a falar de cinco animais só isso já valeu a pena todas as vezes que a gente anda lá fora e que eventualmente por vezes com certeza que também lhes provoca intrusão e incómodo é que é isso já valeu a pena e que é isso já valeu a pena e que nem a gente queira se não me engano Obrigado.